É uma alegria muito grande vir aqui a Caicó, a região do Ciridó e poder reencontrar e rever os amigos. E o objetivo, na verdade, é uma prestação de contas do nosso mandato. O que é que a gente está fazendo com o nosso mandato como deputado federal, como representante do povo do Rio Grande do Norte, aqui no Ciridó que eu tive grandes votações. Então eu, na verdade, Alexandre, eu moro em Natal, né? Minha família, meus filhos moram lá. Eu passo a semana em Brasília, que é minha obrigação, e na sexta eu retorno para Natal. E sempre que eu posso, eu viajo para conversar com os amigos nos municípios. Deputado, inclusive a gente está naquele período em que os prefeitos falam muito das emendas destinadas, a expectativa dessas emendas para a realização de muitas obras. Caicó não é diferente, o senhor vai cumprir também a agenda Jardim de Pirã e Serra Negra do Norte. Como é que está hoje essa situação das emendas impositivas, das emendas parlamentares lá em Brasília? Olha, graças a Deus, é por isso que é bom sempre prestar conta do nosso mandato, a gente tem ajudado para valer. Eu sou um deputado municipalista. O que é um deputado municipalista? É aquele deputado que ajuda os municípios, porque é no município que as pessoas vivem. Você sabe que lá em Brasília existe uma visão de alguns tecnocratas, alguns burocratas lá, que não tem essa percepção. É necessário daí um pacto federativo para que o bolo tributário possa ser repactuado, dividido, para que possa vir para os estados e também para os municípios. Então, como deputado municipalista, a gente tem ajudado para valer. Assim, números do ano passado para cá, nós já ajudamos o Rio Grande do Norte com emendas parlamentares, fora algumas emendas de relator, que a gente consegue algo em torno de 80 milhões de reais. Você sabe, Alexandre, nossos ouvintes da Rádio Rural, que as prefeituras não têm capacidade de investimento com recursos próprios. Paga a folha, paga os fornecedores, paga o custeio da máquina, e no final não tem dinheiro para investir. Então, depende de quê? Do primo rico da gente, que é o governo federal. Então, o meu caso, na verdade, com o deputado municipalista, é fazer essa ponte, esse canal e esse elo, para trazer os recursos do governo federal para o meu estado. E, graças a Deus, a gente tem ajudado para valer os municípios do Rio Grande do Norte. Inclusive, o senhor tem levantado uma discussão através de projetos para participação dos estados, mais efetivamente nessa distribuição do orçamento. Como é que está essa discussão? Perfeito. Isso aí é uma luta que a gente tem falado, tem encampado, que é a questão do pacto federativo, que é a redistribuição do bolo orçamentário. Hoje, os estados estão com o Pires na mão. Não só o Rio Grande do Norte, como outros estados da nossa federação. Então, você imagina os municípios. Os municípios, mais do que nunca, dependem do governo federal. E, em muitos casos, programas que poderiam ser repassados, o governo federal poderia arcar, repassam para os municípios. Então, esse nosso projeto que tramitou e foi aprovado lá na Comissão de Finanças da Câmara Federal, salvo engano, há 15 dias atrás, semana passada, ele facilita esse processo, faz com que, a partir de agora, ele vai tramitar, vai para o plenário ainda. que possa, o governo federal, no orçamento, ele possa chamar os entes federados, que a gente possa nos reunir para que possa começar a caminhar, que possa começar a descer os recursos de lá para cá, para que possam estados e municípios voltar a ter o que não tem capacidade de investimento com recursos próprios. Como é que o senhor avalia, pessoalmente, essa relação do presidente Bolsonaro com a Câmara Federal, no sentido de discutir essa liberação de recursos? A gente entende que a gente está num período de Covid-19, tem carregado muitos recursos para o combate à pandemia, mas como é que o senhor avalia hoje essa relação do presidente Bolsonaro com a Câmara? Olha, eu acho que esse confronto, esse radicalismo, não é bom para o país. Eu discordo. Eu acho que o importante é a harmonia dos poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. A gente vive uma crise mundial. O Brasil, graças a Deus, está melhorando, mas quantas perdas nós já tivemos de vidas, de entes, de pessoas até queridas por todos nós que estão aí nos vendo. Então, eu defendo o quê? A união. Eu defendo o quê? Que os poderes possam, cada um exercer no seu papel constitucional. E essa parte política, que você vê que já está existindo essa parte política, já a antecipação do debate eleitoral de 2022. Isso aí fica para o próximo ano. O ano agora é que a gente possa aprovar algumas reformas importantes para o país, que possa retomar a geração de emprego, que a gente possa retomar o crescimento econômico do nosso país, e das pessoas que estão nos ouvindo, que estão precisando de emprego. O próprio MDB, ele deixa essa discussão para o próximo ano? O senhor aqui no Estado está se organizando, está discutindo com a base? Como é que será o 2022? Olha, Alexandre, O processo eleitoral vai ser deflagrado no próximo ano, a gente pode faltar um ano para as eleições em si. Obviamente, que a gente não pode ser hipócrita, quando a gente vai nos municípios, já se começa a ter conversa, né? E o MDB está aberto a conversar com todos os partidos. O MDB é um partido que saiu muito fortalecido das eleições de 2020. Vocês sabem, os ouvintes da Rádio Rural, que nós tivemos um sucesso eleitoral em 2018, meu pai não foi reeleito senador, mas em 2020, graças ao nome dele, a história dele, o trabalho dele, o empenho dele, o MDB saiu com o maior número de prefeitos do Estado, foram 39 prefeitos eleitos dos 167, 30 vice-prefeitos e mais de 400 vereadores. Então, nós vamos começar, gradativamente, paulatinamente, a deflagrar esse processo de conversar, de escutar os prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e principalmente o povo, para que no momento oportuno a gente possa decidir o que é melhor para o nosso partido e para o povo do Rio Grande do Norte. Bom, alguns setores de imprensa até já especulam, já fazem algumas especulações em torno do próprio futuro do ex-senador Garibaldi, fala com alinhamento com a governadora Fátima Vizeira, fala que o senador vai receber até visita do ex-presidente Lula. O senhor pode responder por essa situação? Há algum fundo de verdade aí nessa especulação, nessas declarações? Olha, o que é que o meu pai, Garibaldi, com muito orgulho, eu falo isso porque onde quer que a gente vá, aqui no Cilidó, é um carinho especial, não só pelo programa de adutoras, pelo programa do leite, que gerou emprego, diminuiu a mortalidade infantil no Estado, não só pelo crescimento, Alexandre, se você for recordar e rememorar aí, o PIB do Rio Grande do Norte, que o Garibaldi foi governador, o PIB, o produto interno bruto, crescimento econômico do Estado, era acima do Nordeste e acima do Brasil. Então, por tudo isso, as pessoas começam de novo a relembrar e ver o grande homem que ele é. Na verdade, você vê que essa questão de ficha limpa, Garibaldi não tem nenhum processo contra ele. Na campanha de 2018, foi aquela avalanche contra todo mundo, quiseram macular a imagem das pessoas. Então, eu tenho muito orgulho. E agora, em convívio da missão que foi mudada de presidir o MDB no Rio Grande do Norte, a gente está começando a conversar. E o que é que existe, diante da sua pergunta específica? Fazendo parte do MDB nacional, com a palavra executiva nacional, desde a eleição da presidência da Câmara, e o deputado federal Baleia Rossi, que é o presidente do MDB nacional, que é meu amigo, ele disputou a presidência da Câmara Federal contra o atual presidente Arthur Lira. Então, o presidente Bolsonaro, ele deu um apoio muito ofensivo ao presidente Arthur Lira e, consequentemente, houve um afastamento do MDB nacional e isso vem caminhando a passos largos, como é perceptível por todos vocês. E o PT apoiou o Baleia Rossi. Então, de lá para cá, existe uma aproximação e o PT nacional tem conversado com alguns presidentes de partida, com as lideranças políticas no Nordeste, como, por exemplo, aqui no Ceará, o presidente Lula fechou, está em processo de articulação com o ex-presidente do Senado, Eunice Oliveira, para ser o candidato a governador pelo MDB. Então, naturalmente, esse processo está vindo de lá para cá, e nós vamos conversar para ver o que é melhor para o nosso partido e para o Rio Grande do Norte. Hoje o MDB teria dificuldade, por exemplo, no alinhamento com o grupo do atual presidente Jair Bolsonaro? O MDB nacional, desde a época da presidência da Câmara, de lá para cá, você vê que ontem soltou uma nota e desacordo com essa desarmonia que está havendo, tem tido um afastamento. Mas se você, amigos ouvintes da Rádio Rural, perceber, por exemplo, no meu caso, como deputado federal, e acompanhando muitas vezes lá, as minhas votações, está lá, é transparente hoje em dia. As minhas votações têm sido de acordo com as minhas convicções também. Se você olha lá, que votações importantes para o país, para crescimento econômico, tudo isso a gente vota a favor. Agora, alguns equívocos do governo federal, o MDB tem sido forte. Então, na verdade, hoje o MDB nacional, a posição do partido no geral, no consenso geral, é de independência. Obrigado, deputado Valter Alves. Mais alguma observação? Fique à vontade. Eu quero agradecer a você, Alexandre, agradecer a todos os ouvintes da Rádio Rural, dizer dessa imensa satisfação de poder participar novamente, mandar um abraço a todos os amigos, dizer da imensa satisfação de estar aqui hoje, agora, sábado, em Caicó, dizer que aqui em Caicó também nós ajudamos no passado, ajudamos agora no presente e vamos ajudar no futuro. Quando Batata, por exemplo, foi prefeito, nós ajudamos com quase meio milhão de reais, já ajudamos também em 2015, quando fui eleito deputado federal, agora em 2021, o atual prefeito, que é nosso adversário político, mas mesmo assim a gente tem que ajudar Caicó, tem que deixar isso bem claro e a pedido do nosso grupo, dos vereadores, com a de junto, que é o nosso presidente do MDB municipal, nós já encaminhamos para cá no nosso mandato deputado federal, mais de um milhão e oitocentos mil reais e pode ficar certo que nós vamos ajudar muito mais o Ciridó e aqui em Caicó. E aí Obrigado.